Boa tarde galera, beleza? Como que cês tão? Tão louco da cabeça Cês tão de boa? Eu tô de boa, de boa de boa XJ tão rapaz E galera é o seguinte O vídeo de hoje mano, a embreagem da XJ6 Tá novinha em folha moleque Trocou galera Trocou os discos de embreagem Trocou o separador de embreagem O negócio tá chique viado O negócio tá estralando mano E agora não vai ter que fazer O teste né E já vou fazer o seguinte Vou testar a embreagem E já vou dar um treinozinho de grau né Uma hornet vermelha Bonita hein tio Ah não, você bebeu mano Parecia uma hornet de costa Oh my god O que que o barro pensa? Lembrando galera, você que é novo E ainda não é inscrito no canal Não esquece, se inscreve aqui Que é de graça E eu tô trazendo vídeo todo dia Então já se inscreve aí Porque senão você não vai acompanhar os próximos vídeos galera Tem que tá inscrito Senão não chega notificação Senão você não fica sabendo do vídeo O negócio é louco Nossa mano, a moto tá muito invocada Tá muito Tá vendo galera? Tá empinando sozinha no acelerador mano Agora sim moleque É a minha XJ essa aqui Essa é a minha XJ É desse jeitinho E só lembrando também galera Quem quiser comprar camiseta e blusa do canal Você encontra no primeiro link aí da descrição Lá no meu site Lá no meu site Mano Eu tenho site É Eu tenho site Oh my god Opa Os caras gritando na rua Eu não entendo nada Nossa senhora Trocou a embreagem Segura Olha Mano De embreagem nova A moto fica outro negócio Fica outro negócio Não tem conversa É outra XJ Foda que eu só tô de luva Aí pra dar um grauzinho Meio que atrapalha Sabe De luva De luva é meio complicado Pra dar um grauzinho Porque a luva Ela meio que segura os dedos Assim Sabe Mas tem que ir lá treinar o grau Na rua não pode treinar grau Tem que ir lá no negocinho Pro grau Vai dar uma cansa de chadinha Uhul Olha moleque Mano do céu O que que é isso O negócio tá muito alto Além de tudo Parece que ela tá até mais barulhenta Não sei galera Comenta aí Vocês acham que a moto tá mais barulhenta Parece que tá Meu Deus do céu Tinha que trocar a embreagem Já faz tempo hein Deu muita diferença Deu muita muita diferença No negócio Muita mesmo mano Tem que ir lá treinar o grau Não dá nem pra acelerar Aqui o negócio já sai no grau Maluco do céu Essa é minha XJ6 Parceiro Uhul Maluco Mano do céu Galera a moto tá top A moto tá top A moto ficou top Não tem pra ninguém mais Vai queimar tudo Essa embreagem Ai 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 Quanto tempo será que dura Essa embreagem hein galera Três dias Meu Deus do céu Meu Deus do céu A moto Tipo assim Tá um negócio Surreal Sabe Olha Tá berrando mais Fim Não é possível Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Você tá maluco Você tá maluco Viado Mano do céu O negócio ficou muito agressivo Muito mesmo Você tá maluco Tio Desse jeito aqui Não dá não As mina não aguentam não Galera Maluco mano Vocês viram que na hora Que eu tuxo a mão aqui A moto já levanta Ficou um negócio Tipo assim Surreal Sabe Na hora que eu troquei O disco de embreagem Tá muito forte Tá muito diferente Mano Dá pra não é tirar Um peguinho no autódromo Com outras motos Com o carro Mano A hora que os outros quiserem Pode vir Agora vem Pode vir Só vem Olha Essa é minha XJ6 Essa é aquela XJ6 De quando eu comprei Que veio aquele negócio E já bateu um mosquito no olho Ah vai decolar Você tá louco O negócio vai voar Vai voar E não tem paraquedas É louco tio É muito barulheiro Mano A vizinhança pira Viado Mano Você estica Ela tá vindo De uma forma Assim Que não Tipo assim Não é normal Tá muito diferente É muito Nossa A hora que você reduz o negócio Chega a estrolar O negócio pipoca Fih A hora que você reduz Dá um pipoco Ó Ó Ó Ah para Tá mais barulhenta Mano Não é possível O negócio tá mais barulhento Eu conheço minha moto Ela tá muito barulhenta A luva atrapalha no grau A luva atrapalha no grau mesmo Olha aqui ó Não puxa galera Ela segura a mão A luva atrapalha na embreagem Na embreagem que a luva atrapalha Não é que eu sou ruim no grau Tá Eu sou ruim no grau Mas a luva atrapalha na embreagem ó Mano Tá até um cavalo no rolê tio Tá Tem até um cavalo E aí cavalão Beleza Como que você tá Você tá de boa Tá suave né Só dando um rolê aí De tarde né De boas né Tá de boa mesmo cavalo Suave né Espero que você Ele não tem medo da XJ não Você é um cavalo interesseiro Quer andar de moto é É É danadinha hein Cadê o seu dono hein Tá cheio de barro coitado Tem que voltar aqui Lá vai o cavalo hein galera O que vocês acham Tem que dar um trato no cavalo Comenta aí Meu Deus do céu É cavalão 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 Vamos treinar Vamos dar uma outra puxada aqui No negócio Ó o cavalão parou Pra trocar uma ideia comigo Ele saiu andando Na hora que eu vou embora Ai meu Deus do céu Eu vou morrendo Com o vídeo de tudo aí Então o cavalo trocou ideia comigo Opa Vocês viu mano Na hora que você pega E manda uma pra baixo O negócio some Ó Ó Acho que eu tô precisando É duas aulas de grau hein galera O que vocês acham de chamar o Roma O Roma é o cara do grau Home Street Vou chamar o Roma Vem vem jogar Roma Vem aqui ajudar nós Você na empinagem Porque tá feio o negócio O Roma E falar pra você Nós não tá manjando os paranauê Não vai Meu Deus Que vai Que vai Que vai Que vai Quero ver no Rio É rapaziada Eu não tô Aquelas coisas no grau não Mas vai tentando né Não vai tentando Pelo menos a embreagem da XJ Tá filé A embreagem da filé É o que importa Ó Tá muito filé A embreagem da moto mano Tá ó Tá topper Vamos colocar a luva Não Já vou colocar a luva Senão não consigo dar o grau ali na frente Quero dar o grau Não precisa ficar bravo Não sei o que Não manja Eu não manjo mesmo não Tem que aprender galera É que meu foco não é da grau Entendeu Da grau é Sei lá É um negocinho mais Pra quem gosta do esporte mesmo Tem onde praticar Eu não tenho onde praticar Não tem como eu ficar treinando Na rua de casa E aqui também Não é muito aconselhável Ó Foi na moto Tá subindo muito fácil Essa Eu só dei um toque Na embreagem Ela subiu Só foi um toquinho Um toquinho Um toquinho de nada Ó No acelerador Vira no acelerador galera No acelerador ela sobe Tá subindo muito fácil Daí você pega e dá uma trocada na marcha Ela vai embora Bom né galera Vamos sair daqui Vamos pra casa Treinando um grauzinho aqui de leve Se vocês quiserem que eu treino mais É só vocês comentarem aqui embaixo Que eu tô lendo todos os comentários Beleza Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando O cavalo deve tá no rolê ali Tadinho Até agora E bom Até a próxima É nóis Valeu Fui Valeu Tadinho